Fala pessoal, somos alpimoto.com.br aqui, hoje com o capacete Perlos Urban B2 O capacete aí é bem bonitão, né? O capacete aí tá custando em torno de R$ 15,79,90 E foi R$ 12,00 sem juros, sem ter o descontinho do Pix E vocês estão vendo aí que o capacete é bem legalzinho, né? Ele é bem resistente também E... Ó, pera aí Ó, ele tem viseira interna E uma narigueira bem alta Deixa eu deixar aqui Aí, ó, viseira interna Viseira fumei, né? Tem... Tem ventilação aqui na frente Ou cedo de ar, né? E em cima também tem Aqui na testa Ó Então, como eu disse, o capacete está sendo aí por R$ 579,90 Um R$ 12,00 sem juros E estão discutindo o Pix Pra quem quiser ver o capacete ao vivo Nossa loja fica na Rua Pomplona 932 Nosso número é 011 9, 9, 9, 8, 0, 1, 6, 70, 42 E... Vou de logo vou mostrar o... Aqui a abertura, né? Que eu falei que o capacete está monteável Ó Vou mostrar dentro O fecho dele é milimétrico, tá? Só pra saber E de novo, ele está aí por R$ 559,90 Então, um precinho muito bom, gente E R$ 1,12 sem juros E estão discutindo o Pix E, né? Se você quiser saber mais sobre o capacete Chama a gente lá no... WhatsApp Ou a gente na nossa loja aqui no Rua Pomplona 932 E é isso, gente Segue a gente lá nas outras redes sociais No TikTok, no Instagram No Piloto SP E é isso Falou, gente